SONIC COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICAN PRESENTS SONIC COMPUTER ENTERTAINMENTAMENTO ENTERTAINMENTO SEGUNDA E OLHA SÓ QUE PEGAMOS UM DIAMANTE AZUL SONORES ESTA LÁ NA MÃO PORQUE O QUE ACONTECE ENQUANTO O CORTEX VAI FICAR ENGANANDO O CRASH NESSE MEIO TEMPO A COCO VAI FICAR TENTANDO CONTATAR O CRASH PARA FALAR QUE ESTA SENDO ENGANADO SÓ QUE A CONECÇÃO TÁ UMA PORCARIA ELA MORA NA FLORESTA E LÁ ACHO QUE NÃO TEM WIFI MUITO BOM MUITO PROVAILMENTE ESTA SÉRIE VAI FICAR COM MUITO MENOS EDIÇÃO DO QUE A PRIMEIRA SÉRIE TÁ LIGADO? PORQUE AQUI AS PARADAS SÃO MAIS CURTA E GROSSAS DESTROI ESTA CAIXA E PULA AQUI NORMALMENTE PORQUE SE NÃO VOCÊ VAI DAR UM UNBOX MISSING NO FINAL E ISSO NÃO VAI SER NADA LEGAL VOU PEGAR NOSSA NÃO TRANQUILO TÁ LIGADO TÁ VENDO ESSE DIAMANTE VERMELHO AQUI DE PRIMEIRA ESSES PINGUINS INCLUSIVE ELES MEIO QUE SÃO PINGUINS COMUNS MAS O PENTA PINGUIN QUE É UM PERSONAGEM SECRETO DO CRASHMANTICUT CRASHMANTICUT TINGURI ISSO É Foda ESSES DOIS DIAMANTES E ESSE CRISTAL NO MEIO FICA COM UM FORMATO MEI ESTRANHO NÉ? VAMOS COMBINAR GENTE? EU ACHO QUE EU VOU COLOCAR GARBAGE EU SOU UM LIXO NESSE GAME CUIDADO COM AS PIRANHA DE METAL PORQUE AGORA OS NEMOS SÃO METÁLICOS TÁ? VAI FAZER O PROCEDIMENTO Ainda bem que eu não preciso ficar resetando essa bagaça, tá ligado? Você percebe que se você não pular no tempo certo ele pula mais baixo o crash Tá vendo? Vamos pular nas rampas aqui Boa, crash Isso mesmo, só falta eu não pegar por conta dessa bagaceira Não, dá pra pegar assim ó, se você for girando dando rastreira ele gira aqui ó Ai, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Pegamos, nice. Agora você vem e se joga, se joga amiga Esses bônus eles parecem muito os bônus da Tauna do primeiro game, ok? Ai, não dá pra dar rastreira Ai meu Deus do céu, esqueci Não dá pra você dar rastreira em cima da TNT aqui, velho Eu tô achando que é crash 4, mano Cuidado que isso aqui é mina, tá? As minas te explodem, irmão Cuidado com as cachoeiras que elas te chupam e aí você vai pro saco Chupa o saco Olha o caretão, velho Do lado esquerdo, uma careta, mano Se você morrer, você vai ter que pegar todas essas caixas de novo Então, tenta não morrer, tá ligado? Vamos lá Cuidado com o buraco Opa, tem outro buraco, olha Que trollagem, cara Na frente já é próximo do final da fase, então Ô demônio Pelo menos aqui você consegue acelerar Ai, meu rabão Mas enfim, são segredos que eu não quero espoilar Então eu vou falar depois pra você E partiu, pronto Quebramos tudo 17 caixas Aquele número que a gente tanto agosta também, tá ligado? Isso vai ser necessário pra você Ah! Não é tudo bem Ai, como eu falei, aqui a gente não precisa resetar a fase Então é só a gente continuar de onde parou O jogo é bem mais Ai Meu rabão! De novo! Ai, ai Aqui a gente Ele pula as caixas, meu irmão É aqui o final Tá, vocês viram o que a pedra faz, né? Ela propostamente pula A pedra pula, meu irmão! Como? Como? Não sei Nossa senhora, que maldito Que maldito, velho Não vou morrer pra você Eu vou tomar choque e mostrar minha... 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 Minha cueca Ai, pegou Pegou! Pegou! Esse é o Dr. Rue Lembra do final falso do Crash 1? Ele virou um maluco inteligente que surta quando vê a gente Gostou da rima? Pois é, eu também Ah, eu acho que agora vai dar pra fazer o truco Agora ele tá aqui embaixo, né? Pula na cabeça dele Uou! Senhoras e senhores O Crash saiu do prédio Saiu do recinto, meu nobre Só que agora o problema é que você não consegue voltar, né? Agora a gente não consegue voltar e tem que resetar a batalha, né? É que legal Os cristais podem absorver e contener a rima Temos um novo amiguinho aqui, que no caso é o polar, né? É um urso polar Que a gente vai usar em fases de montaria O que que são as fases de montaria? A mesma coisa que as fases do javali e do Crash 1 Só que mil vezes melhor, tá ligado? Agora a primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui nesse Warp 1 Assim que vocês chegarem, tá? Agridam ele Agridam muito ele, tá ligado? Pode judiar, não tem problema E tá lá Segredinho pra vocês aí Você pula nele algumas vezes E ele te dá uma quantidade absurda de vidas, tá ligado? Já é uma boa ajuda inicial, né? Esse aqui gosta de levar umas pisadas, tá vendo? Não chama Luisa Mel aqui, tá? Eu acredito que aqui eu não consiga pegar tudo não, viu? Mas talvez eu consiga Ó Vamos ficar aceleradona, meu irmão Meu Deus do céu Correu aqui Correu aqui Correu aqui Cuidado com os espinhos de gelo Cuidado com os troncos de madeira Afinal de contas, um tronco sem ser de madeira é meio difícil, né? Mas... Quando você dá uma deslizada no gelo, toma muito cuidado O timing do Crash fica todo cagado Porque é gelo, né? Ele desliza É mais complicadinho, não sei se você não entende Pelo menos a gente vai conseguir pegar tudo nessa fase, eu acredito eu Cuidado com as Rolling Stones do primeiro jogo Nossa! Alguma coisa tá me mandando vir pra essa fase, tá ligado? Provavelmente alguma lembrança Olha as músicas dessa fase As músicas dessa fase é muito boa, velho Cuidado com os limpador aqui de chão Sim, são limpadores de chão Tá saindo bolinhas, eles tão limpando chão de esgoto, velho E ali é uma piranha... Uma piranha não, né? Uma piranha Solta-choque, mano A gente pode pegar a joia e morrer Mas eu não queria perder meus aquacos Então eu vou tentar pegar a joia e voltar, certo? Cuidado aqui Mas eu não queria perder meus aquacos Nossa senhora, olha isso Vambora agora pelo caminho normal da fase Que é onde a gente vai coletar todos os b-b-b-g de-o-os Eu gosto muito do background, apesar de ser uma fase bem nojenta, tá ligado? Essa música é muito boa, velho A gente pode pular normalmente Não caia no conto do vigário de você dar rasteira E você pode correr, você pode pular, pode parar qualquer lado que você quiser E se você apertar o bolinha, você morre Agora é só pegar o checkpoint Pegar a vida Ou não pegar a vida, né? Prefiro congelar É engraçado pensar que o ursinho Ele fica tão pistola Que você, tipo, monta nele aqui Que ele volta no Instant Trilogy No Instant Trilogy, não No Twin Sun A gente querendo te dar umas pancadas, velho Não sei se vocês estão reconhecendo muito bem Esse cenário que a gente tá Mas olha só Reconhece aquela ilha bonita ali atrás O bom é que aqui não tem nenhuma caixa pra quebrar Porque Snow Go por si só A gente já quebrou todas as caixas Então aqui é tudo de metal Ou nitro Que no caso a gente ativou com o ativador, tá ligado? Ativou com o ativador é uma frase muito bonita, né? Eu já peguei três joias coloridas? Tamo bem pra caramba, velho Pena que eu só tenho uma máscara aqui, velho Porque acho que como a gente quitou Ele não contabiliza a máscara igual o Crash Agora a gente não tem nenhuma máscara Eu acho que eu nem preciso quebrar todas as caixas aqui, na real Porque a Air Crash eu sei que a gente volta de outra maneira Então eu não vou nem quebrar, na real Vambora Vambora aqui porque Se bem que tem duas joias, né? Tem duas joias aqui, né? É mesmo? Tem duas joias aqui? Será que... Eu ia chamar de javali, mano É um hipopótamo, mano Eu tô bem na geografia matemática do rolê Legal que agora já derreteu um pouco mais a neve, tá ligado? Já tá passando o inverno Só que ainda tem uma puta de uma bolota gigante, irmão Pra não lembrar as rotas das bombas Então eu vou safe aqui Safe, safe no berigulate O final dessa fase também é bem troll, velho Ah, não É depois dessa sessão aqui Nossa senhora, o maluco me jogou no checkpoint Quase que eu fui Vou pular aqui, pular aqui, pulou aqui E barrigou aqui, velho Por que logo essa quantidade de umpa, velho? Meu Deus, cara Ó, se liga Olha o segredinho Eu sabia que não era aqui Olha o segredinho Aqui, ó Corre pra caceta aqui Porque senão não vai dar Vem pra cá, vem pra cá Já prepara Barrigada aqui Quebrou aqui, quebrou aqui Ele não vai destruir, né? Não Nossa senhora Troca a filha, mano Eu tô ficando sem energia Fazer um update no save aqui do meu Mario Kart A gente já tá com uma porcentagem Crash, cadê seus pés? Crash 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 A única coisa que faltou foi a Air Crash, tá ligado? O diamante dela Que a gente vai pegar depois Tá ligado? Eu espero que eu esteja certo Porque eu já me enganei nesse vídeo Eu espero não me enganar de novo Olha o segredinho Eu gosto da animação do Joe Ele fica tontinho Ele fica de novo Joga esse otário de novo aí, ó Aí, agora ele vai ficar jogando espada Ele acha que ele vai jogar duas ou três espadas E acabou Três espadas Ai, filha da mãe Ele me deu uma espadada Não Nossa senhora Ué Ah, tá Ah, tá Achei que ele ia ficar imensível, né Parar de... Buguei o bicho, tá ligado? Aqui merece a dancinha Esse maluco tá travado no mesmo frame, viu O Joe, ele tá em choque, velho Você tá em choque Chama o Batman Como vocês podem ver aqui Unbearable, no caso Se trata de uma outra fase Que você é perseguido Só que dessa vez Não é por uma pedra, não Apesar de você estar vendo um bagulho redondo ali em cima Olha o que vai te perseguir dessa vez Se liga Eita porra, papai urso, caralho Opa, opa Uh Cara, esse jogo tá sendo uma terapia pra mim, honestamente Jogar isso aqui de novo depois de tanto tempo É muito... Cara, esse jogo tá sendo uma terapia pra mim, honestamente Eu acho que a pass... Nossa senhora, o maluco chega a destruir tudo Ai, meu rabo Ai, meu rabo Ai, meu cu Ai Não Ah, inclusive Eu tenho um anúncio pra fazer pra vocês, tá bom? Tem um anúncio bem importante Pois é, sabe o... O canal Crash Bandicoot Brasil Meu canal antigo lá e tudo mais Então eu decidi que eu vou presentear esse canal Pra dois amigos bem próximos meus E eles vão criar um novo canal lá Vão trocar o nome do canal Vão mudar a senha lá Eles vão criar um canal chamado Crash Bitcoin Brasil O que que acontece? Eu vou falar pra vocês... Eu vou dar um spoiler aqui Sabe o que é Bitcoin, né? Então, eles vão ensinar você a minerar Bitcoin A você a... 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 a fazer uma mineração Tá ligado? O que que você vai fazer? Você vai pegar a Bitcoin no computador Você vai imprimir o Bitcoin Porque o Bitcoin é virtual Você vai imprimir e você vai ter o Bitcoin na mão Aí você vai plantar o Bitcoin Você vai plantar na sua horta Tá ligado? Vai deixar chover um pouquinho Pegar um sol e tal Com isso Você vai chegar duas semanas depois E vai tá lá Cheio de Bitcoin Minerou Bitcoin Agora, a partir de agora O canal vai ser... É mentira, tá? Opa! Olé! Aí vem aqui... Olé! Aí pulou por cima... Olé! Calma aí, tem coisa aqui? Olha que maldito Eu ia perder essas duas caixas, irmão Ainda bem que eu tô ligeiro, ó Se eu quebrasse a caixa de pulo Eu não ia conseguir pegar isso mais, tá ligado? Então você vem aqui agora Quebra a paixa de... A paixa de culo A paixa de culo Ai, meu rabo Ai, meu cu... Aí você tira o casulo de ferro deles E aí eles voltam Boa! GG! Nice! Isso que dá a falta de paciência, Gabriel Eu sou imbecil Opa! Ah, filha da mãe Você... Aqui de... Ah, foda-se Ok Tô muito bem hoje Meu Deus, cara O que que tá acontecendo comigo, cara? Essa parte normalmente eu passo de primeira, velho Ou de segunda Ou de décima quinta, velho Nossa, eu achei que... Eu juro que eu achei que eu ia tomar um... Um hit Nossa, essa altura... Ah! Ai! Aqui vai ser bem troll, mano Ah, foda-se Não! Eu girei! Eu girei, mano! Eu acho que a gente vai ter que... Cancelar o canal, mano Ah, que se lasque, mano Esse... Olha o urso aqui, mano Todo estourado, velho Já não basta o maluco tá pistola com a gente A gente vai correr em cima do urso dele, mano É bem fácil É só esse trechinho, ó Aí você corre Nossa senhora Atravessou o teto, sabeu merda Antes da gente fazer o que eu vou fazer Vamos pegar primeiro o diamante aqui, ok? Não perdi nenhuma caixa, menos mal Aí você deve tá percebendo Nossa, o que que o Polar tá fazendo aqui Se a gente correu por esse trecho, tá ligado? Ele voltou aqui, tá ligado? Ele voltou aqui Só que se você toca nele Ele vai ser a passagem secreta Pra uma das fases secretas do game Que é uma das mais... Complicadas do jogo 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 Complicadas do jogo